Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal de Amores Verdadeiros, de 7 de junho a 11 de junho de 2021. Mas antes, peço pra vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e não se esqueçam de deixar o seu like, porque isso ajuda muito no nosso canal. Nessa semana, Vitória vai levar um tiro, amando de Kendra. E Aguiar vai confessar a Vitória que a ama, e Roy e Liliana vão se conhecer, Roy vai seduzir ela, os dois vão se beijar e quase vão se envolver. E mais, Kendra faz a cabeça de Cristina para ela se separar de Aguiar. Vamos lá. Segunda-feira, 7 de junho, Kendra chega até a casa dos Balvaneira. A descarada diz, ai minha filha, essa pode ser nossa casa, bebê. A loira passa a mão em sua barriga, Cristina está ali e pede explicações a Kendra por ter mandado uma foto comprometedora dela. As duas discutem e Cristina pede explicações, Kendra diz que fez isso para ajudá-la. Cristina diz a ela que ela meteu em um baita problema, Cristina então pede demissão. A diabo falsa da Kendra diz que mandou a foto com boa intenção. Ela pede a Cristina que não se demita e que agora as duas são amigas. Kendra pede para ela não fazer isso. Kendra diz que precisa de Cristina com ela. Cristina diz que irá ficar com ela contanto que ela esclareça as coisas com seu marido. Cristina sai e a cretina falsa diz, maldita caipira igualada. Adriana está numa praça conversando com Gusmão. Adriana pede perdão a ele e diz que pensou que ele sabia algo de sua filha. Adriana diz que esse é o motivo para ela viver. Gusmão conta sobre seus familiares. Adriana pergunta a ele sobre a mãe dele. Gusmão diz que ela já morreu. Adriana diz para ele ser sincero e confiar nela. Gusmão diz que Vitória deve ter contado sobre a professora de piano. Adriana diz que já sabe e pergunta se não dói ele em estar afastado da mãe dele. Gusmão pede para não falar disso. Adriana pergunta sobre a relação amorosa de Gusmão. Vitória diz que não tem nenhuma pretendente. Ele fala então, a mulher que eu amo? Ah, não vale a pena falar disso. Ele quase falou o nome Niki, mas não conseguiu pessoal. Depois ele conta sobre seu casamento que foi com uma mulher nos Estados Unidos. Ele conta que pegou sua esposa com outro na cama. Ele diz que talvez não esteja preparado para ter outra relação. Adriana o abraça. Vitória está em seu escritório e pensa numa cena que diz a sua família que se apaixonou pelo seu guarda-costas. Ela só está tendo uma premonição do que poderia acontecer, mas ela não disse nada. Aguiar também imagina uma cena dele quando dizer a sua mulher e a sua filha que está apaixonado por Vitória. Depois, os dois ficam um pouco sem graça. Vitória diz a Aguiar que esteve pensando muito e que dói fazer isso, mas o melhor é se separarem. Aguiar abraça Vitória. Gusmão ainda está na praça com Adriana. Gusmão pergunta se ela tem um amor. Adriana diz que não. Gusmão questiona sobre o pai da filha de Adriana. Ela diz que não sabe nada de Vicente e também não o procura, pois ele pode ser que já esteja casado. Adriana diz que sabe que um dia irá poder abraçar e encher de beijos sua filha. Ela fala que amanhã será o aniversário de sua filha, desde que a perdeu. Gusmão diz que isso é coincidência e que amanhã também Liliana fará aniversário. Enquanto isso, Lili está no jardim da mansão Balvaneira e diz sozinha sobre o seu aniversário. Ela diz às plantas. Que queria que Gusmão a convidasse para saírem juntos. Vitória diz a Aguiar que os dois não podem estar tão pertos. Aguiar então diz que chegará o momento que não conseguiram resistir. Vitória então diz que não quer que ele vá embora. Ela propõe e diz que irá dizer a Gusmão para ser seu guarda-costas e ele se encarregará de Nick. Vitória sai lágrima nos olhos e diz que é o melhor tomar medidas drásticas para evitar se arrependerem depois. Aguiar diz que tem certeza que não se arrependeriam. Mas tem certeza que eles fariam mal a seus familiares. Então Vitória chora. Aguiar sai. A moça depois que seu amor sai começa a chorar. Aníbal diz a Gilda para ajudá-lo com Paula. Aníbal então diz que Paula está vindo a casa sendo professora de Nick. Aníbal pode informar ações de Paula sobre a Gilda. Gilda diz para ele não comprometê-la. Então Gilda diz que irá falar, mas é para ninguém saber. Gilda então diz que Paula vai ali até a casa pelo seu filho. Aníbal ficou meio chocado. Então Gilda revela que Gusmão é o filho de Paula. Adriana e Gusmão tomam sorvete. Gusmão recebe uma ligação de Aníbal o chamando. Gusmão diz que já vai. Ele fala para Adriana que irá ver Aníbal. Nick irá se casar em um mês. Kendra comemora com ela. Nick convida Kendra para ser sua madrinha. Kendra diz a Nick que está grávida e vai ter um filho. Nick pergunta quem é o pai. Kendra diz que é um homem casado. A víbora descarada diz que estará sozinha criando seu bebê. Tomásia diz a Nick se ela quer algo. Nick diz que não. Tomásia diz que então não irá dizer a Nick sobre a relação dela e Roy no horóscopo chinês. Nick diz que isso não é justo. Tomásia diz a Nick que dentro de pouco tempo ela se casa e ainda não sabe a data do aniversário do marido dela. Nick diz a cobra Kendra que Tomásia está ali desde quando era criança. Tomásia vai sair. Ela pergunta se quer que Jean-Marie prepare algo. Kendra diz que não e sai. Nick diz que irá ver seu vovô. Liliana diz a Poliana que amanhã, como será seu aniversário, será o dia de fogo. Lely diz que irá ver a virgem. Poliana pergunta o que ela quer de presente. Lely diz que só um abraço. E fala que para seu pai não importa o presente e sim o carinho. Poliana diz a Liliana que irá dar a ela uma grande surpresa. Liliana fica ansiosa. Poliana fala baixinho no ouvido dela que o único que irá dizer a ela é que ela vai gostar muito. Nick fala com Aníbal e diz que sua mãe pensa que ela está indo rápido com seu casamento. Aníbal diz que é porque Vitória não quer perder Nick. Aníbal diz a Nick que com ela se rompe a tradição de que as mulheres da família se apaixonam por perdedores. O velho diz que Roy vem de uma boa família e de boa classe. A guiar entra e diz a Nick que irá por a disposição dela e que a partir de hoje ele será o guarda a costas dela. Nick fica brava e diz o que há com sua mãe. Ela sai. O trem ruim que entra arma álcool com espanto. A víbora liga para Salviano e pede a data de nascimento de Tomásia. A loira depois pede a espanto que se prepare. Guzmão chega até o quarto de Aníbal. Aníbal diz que já sabe que Paula é mãe dele. O velho diz para Guzmão dizer a Paula se ela o quer ver é para ela ir em outro lugar. O velhote diz que não quer voltar a ver Paula naquela casa. Paula agradece a Gilda por dizer a ela tudo que falou com Aníbal. Paula diz que seus filhos podem perder o emprego. Gilda diz que acha que essa não é a decisão de Aníbal que ele quer fazer. Paula diz como pude imaginar que Aníbal vai ter coragem de me falar o paradeiro da filha de Adriana. Ele é o mais egoísta e mesquinho dos homens. Isso aí Paula. Está de parabéns agora só falta deixar esse velho sozinho que não te ama. Nick chega até a empresa e diz que quer falar com sua mãe. Nick revela a Nelson que Kendra está grávida. Nelson fica chocado. Depois Nick sai. Nelson diz sozinho em pensamento se Nick sabe o que Kendra pretende com isso. Nick pede explicações a Vitória sobre a troca dos guarda-costas. Vitória diz que Nick com Guzmão não estão bem. Nick diz que quer Guzmão que ele fique com ela. Vitória diz que fez a troca por eles não estarem ensinando muito bem. Vitória diz que Nick trata Guzmão como se fosse porcaria. Nick diz que já está farta que ele sempre se intromete em sua vida, em suas decisões. Nick ordena que Vitória deixe Guzmão com ela. Vitória diz que a conhece e diz que a conclusão que chegou é que Nick está apaixonada por Guzmão. Terça-feira, 8 de junho. Salviano conversa com Lucinda pelo telefone. Ele pede ajuda sobre a data de aniversário de Tomásia. Salviano consegue as informações e anota. Nick começa a rir. Depois diz que quer se casar com Roy. Nick abraça sua mãe Vitória. A moça diz para a Vitória deixar Guzmão decidir com quem ele quer cuidar. Nick sai. Vitória diz sozinha que não a entende. Nelson revela a Salviano que Kendra está grávida. O velho babão diz que não sabe o que fazer. A Ratana se cuidou, traz-se esposa e agora vai com essa velho. Nelson recebe uma ligação e diz que está saindo. Salviano depois liga para Cascavel da Kendra e diz que já tem a informação que ela pediu. Kendra diz que espanto a está pressionando com o dinheiro. Kendra diz que precisa de paz e tranquilidade, porém agora está esperando um filho. Salviano diz que já sabe que ela está grávida. A loira diz que irá pedir a Nelson para se casar com ela e assim conseguir a fortuna dos Balvaneira. Salviano a deseja sorte. Guzmão exige a Paula que não vá à casa dos Balvaneira. O moço diz que a Aníbal pediu para ela sair. Guzmão diz para ela não se meter em problemas, pois pode causar a demissão dele. Paula diz que se importa com ele e revela que não irá voltar à Mansão Balvaneira e irá fazer isso por ele. Vitória liga para Guzmão. Guzmão está indo. Paula pede a ele que quando quiser pode voltar a vê-la e que ela sempre o estará esperando. Guzmão toca em Paula e quase a abraça. Depois sai e Paula chora. Cristina está preparando uma coisa para Liliana. Lili diz a Cris que a filha de Adriana nasceu no mesmo dia que ela. Cristina reclama com Liliana, pois quando ela vê a Adriana se sente mal. Adriana diz a Tomásia que amanhã faz 18 anos desde que perdeu sua filha. Adriana pede a Tomásia ajuda. Tomásia aceita ajudá-la. Vitória diz a Guiar que ele terá que se acostumar com Nick, que é um pouco difícil. Vitória diz a Guiar que mesmo que ele não esteja ao seu lado, pode seguir contando contigo. Guzmão chega lá e Vitória faz a pergunta a ele. Guzmão diz que é maravilhoso a decisão dela e que irá ficar cuidando de Vitória. Nick se chateia. Roy conversa com seus pais. Dory diz que o Roy é seu filho e antes de tudo está a felicidade dele. Dory pergunta a ele se ele tem certeza do casamento com Nick. Roy diz que sim. Dory fala da doença de Nick e que muitas bulímicas podem ser impossíveis em gravidez. Milton diz que graças a fortuna dos Balvaneira conseguirão resolver seus problemas. Roy diz que irá se casar com Nick. Tomásia conhece Roberto no mercado. Eles conversam sobre o horóscopo chinês. Ele diz que ela é do Cabra de Fogo. Ele diz que vê nos olhos dela. Dory diz a seus familiares que irá organizar uma despedida de solteiro na fazenda. Dory diz que eles venderam a fazenda. Nick segue o Gusmão e pergunta se ele tem certeza que não quer cuidar dela. Nick o beija. Aguiar os vê. Vitória está no seu escritório e imagina a presença de Aguiar com ela. Depois Nick diz a Gusmão para ele negar que a encanta. Nick diz que Gusmão está fingindo e sente ciúmes quando ela está falando com Roy e quando está junto com ele. Gusmão diz que nunca sente o ciúme dela. Frank diz que agora está contente e que não terá que suportá-la mais. Nick diz que Gusmão vai sentir falta dela. Nick chama Aguiar. Ela o abraça e diz que eles se darão muito bem. Nick está saindo e confunde Aguiar com Gusmão. Depois Gusmão vai embora. Já à noite os empregados estão na cozinha da mansão bovaneira. Poliana atende o telefone que é para Tomásia. Tomásia conversa com Roberto. Roberto lendo o livro sobre os negócios dos horóscopos chinês. Eles planejam de se ver. Tomásia está encantada por Roberto. Roberto diz a Kendra que Tomásia aceitou. Beatriz diz a Gusmão que Leonardo parou de perturbá-la. Gusmão diz que falou com o Salviano e que ele demonstrou que a ama realmente. Beatriz agradece e abraça seu irmão. O velho Aníbal conversa com Nick sobre ela e Roy. Aníbal diz que vai falar com Roy. Nick agradece e diz que é bom ele não ter outros netos e netas. Os dois se abraçam. Cristina diz a Liliana que se sente feliz em Aníbal estar se recuperando. Lili revela a Cristina que Nick vai se casar com o tal de Roy. Beatriz irá morar com Paula. Gusmão pergunta se ela tem certeza. Ela diz que sim. Liliana diz que vai fazer aniversário amanhã. Ela diz que Gusmão está convidado. Gusmão diz que agora cuida de Vitória. A doidinha Cristina se sente mal por agora. Mas trocou então fica difícil né Cristina de entender você. Pois se Aguiar fica com Vitória você não gosta. E agora Nick com Aguiar que é melhor ainda você ainda fica assim. É difícil de compreender você viu Cristina. Tomásia entrega a Aguiar um presente que Aníbal deixou para Liliana. Tomásia deseja felicidades. Kendra diz ao Roberto que não quer erros. Gusmão pergunta a Aguiar se ele sabe sobre a troca. Aguiar não fala nada e diz que tem que respeitar as ordens dos patrões. Gusmão diz que gostou pois já estava muito farto com Nick. Aguiar pergunta a Gusmão se os dois tem algo. Gusmão diz que Nick não será capaz de casar com Roy pois ela o ama. Aguiar diz porque então eles não ficam juntos. Gusmão fala sobre as classes sociais e que Nick está acostumada ao luxo. E que ele nunca poderia dar uma vida assim para ela. Pois o que ele ganha em um mês eles ganham em um fim de semana. Nelson está se sentindo mal pela gravidez de sua cobra Kendra. Vitória está escrevendo a história dela e do guarda-costas. Aguiar vai atelar. Vitória dá o presente para ele dar para Liliana. Aguiar agradece e pede permissão para ir ver Liliana amanhã. Vitória deixa e diz que a filha dele vai ficar muito feliz. Aguiar sai. Adriana vai até a igreja pois já é o dia que faz 18 anos desde que perdeu sua filha. Liliana chega até lá com um buquê de flores. Ela chega até perto de Adriana e as duas cesam para a virgem. Depois Liliana entrega uma rosa branca para Adriana. Adriana pergunta se pode dar um beijo e um abraço a Liliana. Liliana dá um beijo a Adriana e as duas se abraçam. Roberto pede a Talismã que faça um bom trabalho. Roberto pergunta quanto de dinheiro irão perder. Kendra é miserável e diz que não quer nada e que eles podem ficar com o dinheiro. A Cascavel pede a Roberto para assassinar Vitória. Por outro lado, Guzmão, Salviano e Teobaldo tomam um café. Guzmão recebe uma ligação. Ele diz para Teobaldo cuidar de Vitória. Guzmão diz a Vitória que o pai dele caiu da escada e que irá ver como ele está. Guzmão sai. Roberto está no mercado. Ele se encontra com Tomás e conversa com ela novamente. Ele a seduz dizendo que não tirou a de seus pensamentos. Os dois saem. A Guiar se encontra com Kendra. A Víbora diz a Guiar que mandou a foto para ver se ele valorizasse mais Cristina. Kendra diz que tem uma relação com Nelson Brisa. A Guiar diz a Kendra para não meter com sua família. A Guiar joga na cara de Kendra para não se intrometer com seus familiares. Depois o moço sai. A Praga fica brava e diz. Maldito Caipira Karateca. A Víbora ameaça acabar com Vitória e também com Cristina. Vitória recebe uma ligação do sequestrador. Dizendo que sequestraram Tomásia. Vitória diz que não pode ser. Vitória diz que não pode ser. O sequestrador diz para ela se comportar bem. Ele manda ela levar tudo que tem de valor e colocar em uma bolsa de plástico. Vitória diz que fará. Vitória diz para não fazerem mal a Tomásia. Quarta-feira, 9 de junho. Vitória entra para dentro de sua casa. A Guiar diz a Cristina que sabe que ela tem muitos valores e virtudes. E é o maior presente de sua vida. A Guiar diz a Cristina que nunca vai machucá-la. A Guiar diz que vai respeitar a decisão dela de continuar trabalhando para Kendra. Cristina agradece. A Guiar acende as velas do bolo de Liliana. Depois parabeniza sua filha e canta a música. Liliana se alegra e abraça sua mãe. Depois José Ângelo deseja a ela todas as felicidades do mundo. A Guiar diz para Liliana soprar o bolo. Primeiro ela faz um pedido. Liliana deseja que estejam todos juntos e felizes para sempre. Ela então soprar as velas do bolo. Cristina e a Guiar desejam felicidades a ela. Vitória está pegando tudo que tem de valor. E diz para não fazerem mal a Tomásia. Liliana abre seus presentes. Ela agradece a sua mãe e ao seu pai pelos presentes. Depois ela abre o presente de Aníbal que ele mandou. E também o que Vitória deu. Ela fica feliz. Roy diz a Nick que está indo treinar. Vitória está saindo e pergunta a Poliana onde estão as sacolas de plástico. Poliana diz que estão na cozinha. Vitória sai. Liliana lê a mensagem que Aníbal escreveu no presente dela. Liliana abre o presente que Vitória deu. E adora. Ela ganhou um vestido lindo. Candelária liga para Liliana e a deseja feliz aniversário. Liliana pede que Candelária vá para lá. Candelária manda um beijo e diz que irá logo em breve. Vitória já preparou tudo. Candelária diz ao padre que sua neta quer que ela vá visitá-la. Candelária diz que não sabe se quer ir. O padre diz a ela para acabar com seus erros, desfrutar da filha e da neta que ela tem. Candelária diz que vai ir. Roberto está com Tomásia, escutando música, para meditar. Ele coloca o fone nela. Tomásia fecha os olhos. Vitória sai de sua casa e vê que Tomásia está em um carro. Vitória diz para liberar em Tomásia. O bandido está escondido atrás de um carro atrás dela. Ele corre atrás dela, rouba a bolsa de dinheiro dela com joias e atira na barriga de Vitória. Os bandidos fogem. Espanto diz. Maldito, eles fugirem com todo o dinheiro. Vitória sente dor e desmaia no meio da rua. Roberto tira o fone de Tomásia e diz que vai sair. Tomásia sai do carro. Roberto vai embora. As pessoas da rua ficam chocadas ao ver uma mulher caída no chão. Tomásia vê que é Vitória e fica chocada. Os seguranças vão até lá e a ajudam. Um segurança diz a Nick Roy que houve um disparo. Outro segurança diz que Vitória sofreu um atentado. Nick fica chocada e chora. E depois sai lá fora e vê sua mãe naquele estado. Ela suplica para sua mãe responder. Depois, ele chama a ambulância. Aguiar e sua família estão comemorando o aniversário de Liliana. Aguiar conversa pelo telefone com Tomásia. Que diz desesperadamente que acabaram com Vitória e que ela não tem pulso. Aguiar diz que isso não pode ser. Ele chora e diz repetitivamente não. Cristina e Liliana ficam sem entender nada e perguntam o que ele tem. Aguiar diz que está morta. Depois sai até a porta e diz que a dona Vitória morreu. Cristina fica chocada. A ambulância chega e os paramédicos fazem os primeiros socorros. Felipe, que só anda causando problemas a Guzmão, sai do hospital. Guzmão pergunta como ele caiu da escada. Felipe diz que estava bêbado e tropeçou. Os paramédicos dizem que Vitória está viva. Nick entra na ambulância e sai com sua mãe. Guzmão diz a Felipe que o importante é que ele está bem e que é para ele seguir o que o doutor disse. Cristina diz a Guzmão que a dona Vitória faleceu. Guzmão fica desesperado. Ele dá um dinheiro ao seu pai e sai. Kendra diz sozinha que sua bebê será menina e irá se chamar Mia. Nelson discute com Kendra por ela ter dito a Nick que está grávida. Kendra diz que o filho deles é o fruto do amor. Nelson diz que nem sabe que o filho é dele ou se é de outro. Kendra diz que não quer que sua filha ouça isso. Nelson recebe uma ligação de Nicole, desesperada, dizendo que Vitória está muito grave no hospital. Nick abraça sua mãe e diz para ela resistir. Vitória é levada para ser operada. Depois, Nick diz que Vitória foi baleada e está quase sem vida. Cobra Kendra pergunta o que aconteceu. Nelson diz a Salveano para irem ao hospital, pois Vitória está muito grave. A cretina infeliz deseja que Vitória morra. A maldita diz que será a Senhora Brisa. Nick pede a Deus que salve sua mãe. Roy chega a trelar e a consola. Tomásia diz que não entende. Ela abraça Tomásia. Enquanto isso, Kendra recebe a visita de Roberto. Roberto diz que os capangas dela fugiram com todo o dinheiro. Ele pega a cascavel pelos pescoços e diz que se talismã não voltar com o dinheiro, ele acaba com ela. Vitória está sendo operada. Tomásia e Nick choram. Nick diz que tem medo de perder sua mãe. Aguiar chega até o hospital e pega Teobaldo pelos braços e discute por ele não ter cuidado de Vitória. Tomásia diz que estão fazendo o possível para salvar Vitória. Roy está consolando Nick. Aguiar pede a Deus que salve Vitória. A cachorra da Kendra se engasga, pois quase foi assassinada e enforcada por Roberto. Roberto ameaça Kendra e diz que isso é uma amostra do que ele é capaz. Ele manda ela conseguir o dinheiro, pois senão irá mandá-la para outro mundo. Vitória está sendo operada. Liliana pede à Virgem que salve Vitória. Poliana e Gemari choram e rezam para a Virgem para conseguir salvarem Vitória. Cristina também está chorando e diz a Paula que Vitória faleceu. Paula fica chocada. Cristina está chorando muito e diz Vitória Balvaneira. Cristina fala que Aguiar ficou chocado com a perda de Vitória. Paula pergunta se Cristina está com ciúmes. Cristina diz que não e fala depois que tem medo de Aguiar ter se apaixonado por Vitória Balvaneira. A bruxa Odete visita Kendra e a jararaca diz ao Odete que Vitória está entre a vida e a morte. A Kendra diz que vão ocultar a notícia de Aníbal para ele não sofrer um infarto. Salviano está levando Nelson de carro para o hospital. Teobaldo leva café para Nicole, Roy e para Tomásia. O delegado chega até o hospital e Tomásia irá dar o depoimento. A senhora sai com o delegado. Roy diz a Aníquia que vai até a cafeteria. Aguiar diz a Aníquia que sim. Guzmão chega até o hospital e consola sua mata. Ele a abraça. Poliana leva café para Aníbal e ela está chorando, mas não pode falar nada para ele, pois ele pode ser um treco. Aníbal pergunta de Tomásia. O bruxa Odete chega até a mansão Balvaneira e ela diz ao velho que Vitória está grave no hospital. Aníbal sente uma dor no peito. Vitória segue sendo operada. A pressão dela baixa. Nelson chega ao hospital e começa a dar adjetivos a Aguiar e discute com ele. Aguiar segura o velho. Vitória sofre uma hemorragia. Eles conseguem encontrar a bala. A enfermeira diz que Vitória está tendo uma parada. Nelson tenta bater em Aguiar, mas Salviano segura e dispara a Nelson se acalmar. Depois Nick diz que é injusto. Salviano diz que Vitória fez a troca de guarda-costas, então Nelson bate para cima do Guzmão, mas Nick acalma seu pai. O médico diz que estão perdendo Vitória. Ele bate no peito dela. Nelson e Nick conversam sobre Vitória. Nick abraça seu pai. O médico consegue fazer Vitória voltar a si e ela se estabiliza. Nelson diz a Nick se Aníbal sabe disso. Nick diz que não, pois faria mal para o coração dele. Aníbal sofre um ataque cardíaco. Odete faz de tudo para acabar com o velho. Ele precisa de umas pastilhas. Odete pega e leva até perto dele. Ela tenta dá-lo. Depois tira. Ela o tortura. E Tomásia dá seu depoimento para a polícia. Ela diz que estava com um homem lindo. Ela dá características dele. Aníbal consegue pegar a pílula e coloca na boca. Ele diz que o que Odete quer é que ele morra e que ele não dará a ela esse gosto. Aníbal pega o telefone e Odete diz para ele se tranquilizar. Aníbal diz que ela é uma maldita bruxa. Quinta-feira, 10 de junho. Enquanto isso, a cascavel Kendra vê as joias e dinheiro que os bandidos pegaram. Ela divide com todos. A polícia aparece. Kendra tenta subir na moto com os bandidos. Os ladrões fogem e a empurram contra um carro. Os bandidos deixam Kendra ali. Kendra se esconde entre os carros. A polícia persegue Talisman e seu comparsa. A polícia os deixa sem saída e aponta uma arma para eles. No confronto, Talisman e seu amigo acabam sendo baleados. Os dois caem no chão e morrem. Tomásia já terminou seu depoimento pelo retrato. Pelo retrato que os policiais desenharam, Tomásia diz que aquele é o homem com quem estava. Aníbal passou mal. Poliana levou algo para ele tomar. Odete vai levar Aníbal para o hospital. Ela diz que nenhum pai está preparado para a morte de um filho. Odete diz para ele não demorar. Ela sai. Nick está esperando informações dos médicos junto com Roy. Aguiar conversa com Josefina pelo telefone e diz que teve culpa pelo ocorrido. Juscelino e Dóris chegam até o hospital e perguntam a Nelson como está a vitória. Nelson diz que ela está na operação. Nelson é avisado pelo delegado que anotaram a placa da moto. Os bandidos recuperaram o dinheiro e os bandidos acabaram falecendo. Salviano diz em pensamento. Isso tem o dedo de Kendra Ferretti. Poliana e Gemarie conversam sobre Aníbal ter descoberto de tudo. Poliana diz que por pouco o patrão deles não partiu dessa para melhor. Gemarie e Poliana estão tristes por vitória. Liliana pede à Virgem que Vitória se recupere dessa operação. Liliana diz a Cristina que Vitória está viva e está sendo operada. Cristina diz que graças à bênção de Deus. Aguiar pede à Virgem para Vitória ser salva. Josefina chega até Aguiar. Ele se culpa pelo que está acontecendo com Vitória. Josefina diz para ele não se culpar. Ela diz que quando o destino junta duas pessoas, eles não ficam soltos. Vitória está sendo operada. A enfermeira diz ao médico que ela está respirando com dificuldade. Eles esperam ela recuperar. Aguiar diz a Josefina que tem medo. Ele pergunta a Josefina se Vitória vai se salvar. Nelson está nervoso por notícias. Nick também e diz que tem que avisar a Adriana. Guzmão se oferece para localizar a Adriana. Aguiar pede a Josefina que o responda. Josefina não fala nada e diz para ele manter a calma. Josefina acaba dizendo que Vitória vai se salvar. Ela diz que os caminhos dos dois estão unidos por Deus. Adriana está numa torre e se pergunta onde está sua filha, quem fez o bolo, quem cantou parabéns a ela. Ela recebe uma ligação de Guzmão, dizendo que Vitória sofreu um atentado e está muito grave no hospital. Odete e Aníbal chegam até o hospital. Aníbal pede informações à enfermeira sobre sua filha. A moça diz que Vitória ainda não saiu da cirurgia. Odete se despede de Aníbal e diz que não quer ficar ali, pois pode causar a ele um ataque do coração. Cristina pergunta a Lili como saiu a operação de Vitória. Lili diz que acha que saiu bem e diz que deve ser ruim para a Nick sofrer ao ver a mãe dela naquele estado. Lili come o bolo e está ansiosa, querendo que Guzmão a convide para algum lugar. Poliana chega até lá e dá os parabéns e dá um presente a Lili. Lili ganhou uma planta de presente. Ela fica feliz. Poliana diz que tem outra surpresa e que as duas vão sair. Cristina diz para Liliana usar o vestido que Vitória deu. Lili então vai sair com Poliana. Aníbal pergunta a Nelson como está a filha. Nelson diz que está sendo operada. Jusceline diz que não é a primeira vez que a tentam contra Vitória. Salviano diz a Aníbal que Nick está inconsolável. Nick pede à Virgem que sua mãe se salve. Ela diz que quase nunca reza, mas a Virgem entende tudo e é compreensível. Nick diz que se sua mãe perder a vida, ela não resistiria. Guzmão entra lá e Nick diz que não aguenta mais. Guzmão diz que está com ela e a abraça. Eles se emocionam. Roy aparece ali e os é abraçados e diz a Guzmão que não tem medo dele. Roy diz que Aníbal acabou de chegar e quer ver Nick. Nick sai para falar com Aníbal. Roy diz para Guzmão ficar ali, pois ele irá acompanhá-la. Roy diz a Guzmão que se eles brigarem, Guzmão ganha, mas ele pode perder para o seu sogro demitir Guzmão. Roy sai e Nick e Aníbal estão juntos. Nick é consolada pelo seu avô. Nick vê a Adriana e Guzmão. Adriana pergunta a Guzmão como está sua irmã. Guzmão diz que estão à espera de notícias. Adriana se junta com os outros. O doutor dá as notícias e diz que Vitória resistiu à operação e que o estado dela é delicado e teve uma parada cardíaca e perdeu muito sangue. O médico diz que o estado dela é estável, mas deve permanecer em terapia intensiva. O doutor diz, ah, vai depender daqui a umas 24 horas. A paciente não pode receber visitas. Tomásia diz a Nick para saírem para comer. Roy se despede e diz que tem um treinamento. O moço sai. Jusceline e Doris também se despedem e saem. Nelson acompanha Nick para irem comer algo. Adriana diz a Aníbal que sua irmã é forte e vai ficar bem. Beatriz conversa com Paula sobre Vitória. Beatriz diz que espera que ela se recupere. Alguém toca a campainha e a Cristina que chega. Cristina diz que sua filha saiu com Poliana, mas que deu o trabalho de convencê-la, pois ela está muito preocupada com Vitória. Cristina diz que a Guiar ligou e diz que Vitória saiu bem da operação, mas que a Guiar irá ficar lá. Beatriz diz que vai buscar um presentinho que comprou para Liliana. Paula pergunta se Cristina está bem. Ela diz que na verdade não está muito bem e está triste e tem vontade de chorar. Nick leva um café para Guiar e diz a ele que ele devia ter continuado cuidando de Vitória. A Guiar diz que teria dado sua vida por Vitória. Nick diz que se Vitória sair dessa, é para a Guiar ficar cuidando dela. Adriana leva um salgado e um refrigerante para Guiar e diz para ele comer. A Guiar sai. Adriana diz a Nick que Nick acolpa pelo ataque de coração de Aníbal, mas que ela ama muito. Nick diz que sabe. Adriana diz que não quer ver ela sofrer. Adriana abraça e tenta consolar ela. Nick diz a Adriana que a ama muito e promete que se puder ajudar em algo sobre encontrar a filha dela, e irá fazer. Poliana e Liliana estão na balada. Poliana pergunta se Liliana gostou dali. Lili diz que ali é bonito. Poliana diz que Nick frequenta ali. A garçonete leva uma bebida a elas. A Guiar observa Vitória através da porta de fora. A enfermeira pergunta se ele é o esposo. Ele não fala nada e a enfermeira, pensando que a Guiar é o esposo, o dá dois minutinhos para ver Vitória. A Guiar sai. Liliana diz a Poliana que elas são amigas e tem que ser honesta com ela. Liliana diz a Poliana que está apaixonada por Guzmão. Poliana fica chocada e irritada. A Guiar veste a roupa certa para ir ver Vitória. Poliana se irrita por Lili estar se apaixonada por Guzmão. Poliana chama Lili de falsa e traidora. A Guiar visita sua amada. Ele diz, não sabe quanto me dói te ver assim. Eu daria o que for para estar no seu lugar. Ele chora e diz, dona Vitória, eu preciso de você muito, sabe? Você tem que viver. Não pode partir sem saber o que eu sinto por você. Nesse momento, a Guiar pega na mão de Vitória e beija. E diz, eu te amo, eu te amo com toda a minha alma. Te amo, te amo, Vitória Balvaneira. Vitória mexe a mão, a Guiar se sente feliz e diz, você está me escutando? Você pode me escutar? Sim, Vitória. Eu me apaixonei por você e é um sentimento mais forte que tudo. Te amo, Vitória, te amo. A enfermeira entra na sala e diz que a visita terminou. A Guiar diz à enfermeira que Vitória apertou sua mão. A enfermeira diz que Vitória está por efeito da anestesia e que isso é normal. Ela diz que Vitória tem que descansar. A Guiar fala que ama Vitória, bem no ouvido dela. Depois, a Guiar sai e Vitória abre os olhos e em pensamento diz, eu também te amo, a Guiar. A Guiar está triste. Liliana diz à Poliana que não é sua culpa ter se apaixonado por Francisco. Poliana diz que não quer voltar a vê-la. Poliana deixa o dinheiro para Liliana pagar. Poliana sai. Liliana está saindo e se esbarra com Roy. Roy diz que não pode deixar ela ir e que ela é uma mulher linda e divina. O cafajeste disse a Nick que ia treinar e foi te divertir. Oh, mentiroso. Cristina chega até o hospital e pergunta a Guiar por que ele está daquele jeito. A Guiar diz à Cris que se sente culpado. Cristina diz que foi Vitória que quis trocar de guarda-costas. A Guiar diz que duas vezes daria sua vida por Vitória. Cristina diz a Guiar que não gosta de vê-lo assim e o que aconteceu não é culpa dele. Cristina coloca um casaco em a Guiar. Cristina diz para a Guiar ir descansar em casa. A Guiar abraça e beija Cristina e diz que não irá mover dali. Cristina pergunta o que ele tem, mas depois diz que não quer discutir com ele. A Guiar pergunta de Liliana. Cristina diz que não aconteceu nada com ela. Cristina diz que desconhece a Guiar e que ele já não é o mesmo. Sexta-feira, 11 de junho. A Guiar vai atrás de Cristina e a acompanha até a porta. Ela se encontra com Adriana e Gusmão. Adriana pergunta de Liliana, já que hoje é o aniversário da jovem. Cristina, com tom de voz bravo, diz para Adriana não ficar perto de Liliana. A Guiar pergunta por que Cristina falou assim com a Adriana. Depois, a Guiar diz que ficará lhe cuidando de Vitória. Cristina diz para ele não acompanhá-la. Na balada, Roy e Liliana estão juntos, bebendo. Roy começa a se divertir com ela. Liliana diz que não tem motivo para festejar e que está apaixonada por algo que ele não sabe. Roy apresenta Liliana ao público e diz que ela está fazendo aniversário. O povo aplaude. Roy diz a Liliana se ela nunca ouviu. Liliana diz que é a primeira vez que o vê. Roy começa a seduzir ela e diz que ela é uma mulher linda. Liliana diz que isso que ele acaba de dizer é o melhor presente que poderia ter ganhado. Roy beija Liliana. Liliana corresponde e diz que gostou. O rapaz continua beijando ela. No hospital, o médico vê como está Vitória. Depois sai e ela começa a abrir os olhos e se lembra quando foi baleada. Depois se lembra das palavras de Aguiar no seu ouvido, dizendo que a ama. Vitória sorri. Aguiar pergunta a Adriana se tem alguma novidade. Ela diz que por enquanto não. Nick e Aníbal chegam. Adriana diz a eles porque eles não vão descansar. Aníbal diz que a preocupação que ela sente por ele é o melhor remédio. A Adriana vai abraçar alguém. Ela abraça Nick e deixa Aníbal para lá. A enfermeira avisa que Vitória recuperou a consciência. Aguiar comemora. Nick agradece a virgem. Aníbal diz que sua filha é muito forte. A enfermeira diz que o doutor autorizou uma pessoa para vê-la. Diz que a paciente quer ver Nick. Enquanto isso, a cascavia Alquendra, com todo o seu veneno, diz a sua filha que Vitória não estando ali e a Adriana brigada com Aníbal, ela será a esposa de Nelson para conseguir a fortuna dos Balvaneira. Nick entra para ver sua mãe. Nick a beija e diz que ficou com medo se ela tivesse partido. Nick diz para Vitória ficar bem e que a ama. Vitória diz que a adora. Nick se pergunta por que acontecem essas coisas. Nicole pede perdão a sua mãe e a beija e pergunta se ela se sente bem. Vitória diz para Nick não se preocupar. Vitória pergunta de Tomásia. Vitória começa a torcer. O doutor chega e diz para Vitória respirar profundo. Nick sai dali, abalada. Roy diz a Liliana que gosta muito de ver ela animada. Roy beija a mão dela e Lili diz que será alguém importante e independente, pois completou 18 anos. Roy diz que ela irá se divertir muito. Ele a beija novamente, depois os dois brindam pelos sonhos. Sejam realizados. Roy diz que pode acontecer algo melhor entre os dois. O homem pergunta se ela irá. Roy sai e leva Liliana, pois aceitou sair com ele. Nick diz a Guiar que sua mãe está calma, mas ela perguntou se tinham liberado Tomásia e que ela tinha sido sequestrada. Nelson pergunta o que será que houve. Eles suspeitam dos bandidos terem ligado e armado tudo isso. Nick diz que sua mãe terá que descansar. Tomásia diz que é muito linda a atitude de Vitória por estar doente e perguntar dela. Nelson manda a Nibel ir descansar. Nelson pede que a Guiar vá embora para casa e que volte amanhã às 8 da manhã. Tomásia irá ficar ali no hospital para ajudar Vitória caso ela precise de algo. Adriana se despede. A Guiar não foi embora e irá ficar ali. Vitória quer ver Tomásia. A enfermeira a chama. Por outro lado, Poliana está inconsolável e terrivelmente chorando, abalada por Nick gostar de Gusmão. Poliana fica muito triste e Gemari a consola e conversa com ela. Liliana e Roy estão no carro. Roy está beijando Liliana e começa a acariciá-la. Roy diz que ela o deixa louco. Roy diz que eles têm que ir a um hotel. Liliana diz que não quer ir e quer ficar ali. Roy beija Liliana e depois começa a tirar a camisa. Ele fica com uma cara de feliz. Vitória diz a Tomásia que a disseram que ela estava sequestrada e que ela entregou o dinheiro do resgate ao bandido e acabou levando o disparo. Tomásia diz que Vitória quase se foi por culpa dela. Tomásia diz que ela irá ficar bem. Vitória diz a Tomásia que a Guiara disse que a ama. Roy e Liliana estão se divertindo juntos. Liliana diz para ele esperar e fala que não quer nada. Lili manda ele soltá-la. Roy diz que ela não pode negar. Liliana sai. Roy chuta o carro e fica furioso por ela ter escapado de seus braços. Tomásia pergunta a Vitória agora o que ela irá fazer. Tomásia pede a Vitória que se dê uma oportunidade de ser feliz com a Guiara. Depois a enfermeira chama Tomásia para sair. E a enfermeira certifica como Vitória está. A cascavel infeliz da Kendra diz que irá ligar para Nick para saber como Vitória está. Nick diz para a cobra falsa da Kendra que sua mãe saiu bem da operação. A hipócrita fica furiosa e diz que Nelson deve estar afetado. Nick diz a ela que seu pai está muito mal. Kendra diz que imagina que Roy esteve com Nick. Nick diz a ela que foi Gusmão que a consolou o tempo todo. Mas que Roy também ficou uns minutinhos com ela. A descarada envenena Nick e diz para ela ter cuidado com Gusmão. E que Gusmão é um cretino que está atrás dos dinheiros do Balvaneiro. Nick inocente diz que está bem informada de tudo sobre Gusmão. Gusmão vai até o quarto de Nick. Kendra está sozinha em sua casa brava pelo ocorrido. Ela recebe a visita de Salviano. Salviano diz que foi ela quem planejou que tirassem a vida de Vitória. Os dois discutem e a louca diz que Salviano irá ajudá-la. Ele pergunta até onde ela está disposta a chegar. A cretina diz que até onde quiser e conseguir. Ela diz que está esperando um bebê que pode ser dele. Salviano diz que os dois não tiveram mais relações. Depois ele sai. Gusmão diz a Nick que está preocupada com ela. Nick quase fica meio amolecida. Mas se lembra das palavras de Kendra. E diz para Gusmão não se preocupar com ela. Nick pergunta a Gusmão se a casa é rica. Gusmão diz que o pai de Nick é um milionário. Nick fica brava. Liliana já está em sua casa e diz que ficou sem sua amiga Poliana por serem rivais por Gusmão. Tomás ia contagiar o que Vitória disse quando conversaram. Liliana diz a Cristina que conheceu um homem na balada e que ele a beijou. Cristina diz que ela é uma decente e não uma recalcada. Cristina diz que o presente que Liliana deve dar ao amado é a sua primeira vez com quem ela realmente amar. Liliana diz que o Gusmão não a aceita. Liliana diz que foi tonta. Cristina diz a Lili que a Aguiar foi o único namorado que teve e que foi maravilhoso sua juventude com ele. Cris diz que quer que Liliana fique com alguém que a ame. No dia seguinte Nick chega até o hospital e pergunta sobre novas informações. Tomás diz que não sabe bem agora, mas que ontem à noite Vitória estava melhor. Nick pergunta de Roy. Aguiar diz que não o viu. O doutor aparece e diz que tem boas notícias. Vitória ficará só em observação. Nick e Aníbal saem juntos com Nelson. Aguiar está indo. Nelson diz para que ele fique ali, pois ele é apenas um empregado. Gusmão tranquiliza Aguiar. Aguiar diz que não vai aceitar mais insultos a parte de Nelson e que da próxima vez arrebenta a cara dele. Isso mesmo Aguiar. Cristina dá a benção a Liliana. Liliana diz para Cristina não falar nada sobre o que aconteceu com ela e um homem desconhecido. Cristina diz que não vai falar nada para Aguiar. Depois ela entra e diz que a Aguiar nem vai ficar sabendo dos problemas da casa. Cristina diz que ele só importa em ficar com Vitória Balvaneira. Aníbal e Nick chegam e vêem Vitória. Aníbal diz que eles levam um grande susto e se sentem alegres em vê-la assim. Nelson diz a ela que ficou muito angustiado. Aníbal pergunta a Vitória porque ela trocou de guarda-costas. Nelson diz a Aníbal que Aguiar nem é lá essas coisas. Aníbal diz a Vitória que Aguiar voltará ao seu cargo. Vitória diz em pensamento. Meu Deus, ele perto de mim será uma tentação que não conseguirei resistir. Kendra diz a Cristina que Aguiar está interessado em Vitória. Kendra diz para Cristina que em seu lugar separaria dele, pelo menos por um tempo. A Cristina começa a envenenar a Cristina também. Cristina chora e diz que adora Aguiar e tem medo de perdê-lo. Kendra diz para Cristina acreditar nela e que se tem dignidade que demonstre se separando de Aguiar. Aguiar consegue entrar para ver Vitória e pergunta como ela está. Vitória diz que se sente melhor e que não se lembra de nada. Aguiar pergunta se é verdade, se ela não se lembra de nada nem nada. Vitória diz que é tudo confuso e que só lembra quando o bandido atirou nela. Aguiar pergunta se Vitória se lembra do que ele a disse. Vitória diz que sim. Depois, ela pega no rosto de Aguiar. Aguiar beija a mão dela. Roy diz a Nick que não pôde dormir e que ficou preocupado com ela. Não pôde dormir e estava lá com a Liliana, né Roy? Roy beija a Nick. Gusmão vê. Vitória diz a Aguiar que não sabe o que dizer. Aguiar também não sabe. Ele pergunta se ela não tem nada a dizer. Depois, ele diz a ela se pode e se Vitória sente o mesmo que ele. Vitória pensa bem e levanta suas mãos, mas depois se lembra de uma imagem de Cristina, Aguiar e Liliana. Ela desiste de responder e ela diz para ele não voltar a perguntar isso a ela. Tchau. Tchau. Tchau.